Será que tá voltando a era de ouro do Kitsion custo-benefício lá da China, do AliExpress? Pois é, com esse novo Digital Tax, essas taxas que podem vir a começar agora a partir do dia 1º, a nova realidade de comprar no AliExpress vai mudar um pouco. A partir do dia 1º, muita coisa pode mudar aí na importação, e uma delas é as compras aí de Kits Rising, Kits de produtos aí mais caros, placas de vídeo. Então assim, uma coisa que pode sim continuar compensando são os Kitsions, e eu vou te mostrar o porquê. Vou te mostrar detalhadamente o que vai valer a pena, o que não vale, se realmente tudo ocorrer como está pra acontecer no dia 1º. Mas enfim, antes de eu te mostrar tudo sobre os Kitsions que ainda vão fazer sentido, que vão realmente reinar no custo-benefício, eu conto com a sua força, meu amigo. Já vai deixando aquele likezão monstruoso, e não esquece de se inscrever aqui no canal pra gente bater nossa meta de 300 mil inscritos. Então já vai deixando aquele gostinha, e também se inscrevendo pra ajudar a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Opa! Quero ativar esse Windows aqui, vou procurar um macetezinho cabuloso. Mas o que é isso, meu parceiro? GVGmon? O Windows 10 Pro saindo por apenas R$ 55? Hum? Saia agora da craqueagem, você também. Compre o seu Windows original no site da GVGmon. Windows 10 Pro saindo por apenas R$ 55,00, utilizando o cupom LR18 para 18% de desconto. Links na descrição. Compra lá, meu parceiro! Bom, meus humanos, estamos aqui dentro do Yuri Indica, nosso grupo de ofertas do Telegram. Caso você não entrou, entre. Primeiro link da descrição, você pode entrar e receber as melhores ofertas do mundo e do Brasil. Galera, é o seguinte, a gente pode pesquisar aqui por X99, vai aparecer vários Kitsions, placa-mãe e etc, né? Vai aparecer bastante coisa. Ó, vamos pegar de exemplo aqui esse combo, né? Um combo com 16 GB de memórias, Ion 2620 V3 e uma placa-mãe X99. Esse aqui é um combo mais básico, né? E ele tá saindo por R$ 304,00. Um preço realmente muito, muito, muito bom. Olha só, esse Kitsion que tá saindo por R$ 320,00, mas aí tem um descontinho, para ele, vai ficar na casa dos R$ 300,00. Kitsão realmente bem interessante, custo-benefício top por R$ 300,00. A conta que a gente tem que fazer aqui, galera, é a seguinte, tá? Olha só, se o produto aqui, ele custa R$ 300,00, R$ 300,00, ele já passaria de R$ 50,00. R$ 50,00, vamos arredondar para R$ 250,00. Geralmente ele vai estar ali R$ 240,00, R$ 230,00 e pouco, R$ 250,00, R$ 50,00, beleza? Dessa forma não seria taxado. Acima disso, ele é taxado. Então, esse Kitsion aqui, como ele já tá acima de R$ 250,00, ele já seria taxado sim em 60% desse valor. Então, ainda assim, continuaria compensando, por quê? Então, galera, R$ 50,00 daria R$ 250,00. Então, basicamente, já passou, então a gente seria taxado. Então, vamos colocar ali R$ 300,00 do nosso Kitsion versus 0,60, né? Daria R$ 180,00 mais R$ 300,00 do kit. R$ 180,00 de taxa mais R$ 300,00 do kit, beleza? R$ 480,00. E isso ainda viria, né, 17% de ICMS e tal, enfim. Eu vou arredondar aqui que com a taxa, etc., fica R$ 500,00. Só uma conta básica, tá? Pode sair um pouco mais, um pouco menos e por aí vai. Depende do Kitsion, depende da taxação, enfim. Mas, por R$ 500,00, esse mesmo combo ainda continuaria compensando, compensando mesmo que ele fosse taxado, beleza? Continuaria super compensando. E por que eu digo isso? Porque um combo Ryzen, no nível desse desempenho, vai sair muito mais caro e você também vai ter que comprar usado. Por exemplo, a gente pode chegar aqui no Mercado Livre. Vamos procurar aqui, por exemplo, Ryzen SIM 1600, né? Que seria o processador equiparado ao Zio 2620 V3. A gente tá aqui, ó, com ele na faixa dos R$ 300,00 aqui no Brasil. Aí a placa-mãe seria aí, por exemplo, um A320M, né? R$ 300,00 é mais... Bota aí R$ 300,00 quanto mais A320M também. Placa-mãe, eu acho que dá pra comprar ela por R$ 300 e pouco, R$ 400,00. Tem que procurar aqui. Ó, tem aqui A320M por R$ 320,00. Então, só de placa-mãe e processador a gente já teria ali um custo de R$ 600,00, R$ 650,00. Aí vem as memoriezinhas, né? 16 GB. Então, a memória aí, 2X8 tá R$ 280,00. Essas memórias aqui são novas e tal. Então, se a gente for ver aqui, R$ 500,00 quanto do kitzinho, arredondando, né? E a gente for olhar aqui, o nosso kit Ryzen, ele estaria, sei lá, mais ou menos quanto? R$ 300,00 aqui do Ryzen, aí mais R$ 300,00 da placa-mãe, mais R$ 250,00 de memória, mais ou menos. Teríamos aí R$ 850,00 ou até mais que isso. Então, a gente já tem uma diferença de quase o dobro entre o kit Xeon com taxa e o kit Ryzen pegando aqui do Brasil e basicamente é isso. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. O kit Ryzen, na minha visão, ele vai ser melhor porque vai ser um produto mais atual, você vai ter mais margem de upgrade. Mas o kit Xeon, ele é muito mais barato e com essa diferença de preço, você já pode comprar a sua placa de vídeo, a sua fonte, o seu armazenamento. Então, assim, realmente é uma parada que você tem que pensar bem antes de comprar. Enfim, no caso desses kits aqui, ainda continuam super compensando esses kits Xeon mais baratos. Só que existe ainda uma forma de você comprar um kit Xeon barato, tipo esse, sendo que você não vai ser taxado. E como você pode fazer isso? É mesmo, é? A primeira delas é se o vendedor, ele conseguir baixar os preços, então isso já vai ser um ponto muito top, tipo o kit custa 300, ele volta ali 240, porque pra ele, ele vai continuar compensando porque ele vai vender muito mais. Então, assim, a gente vai ter uma grande escala, uma viralização de novo, na minha visão, da compra de produtos relacionados a Xeon, né? Um processador, a placa-mãe, a memória que é compatível, o kit. Então, querendo ou não, às vezes os vendedores baixam esse preço pra poder também vender mais. E o outro ponto é, basicamente, comprar as mesmas coisas, só que separadamente. Inclusive, isso dá margem pra você comprar também produtos até mais caros separadamente. Por exemplo, você não precisa se prender ao Xeon 2620 V3. Você pode comprar separado um Xeon 2650 V4, 26667 V4, sendo que ele vai ser um processador um pouco mais caro, só que ele não vai bater 50 dólares, a memória não vai bater 50 dólares, às vezes a placa-mãe não vai. Então, um ponto que a gente tem que levar em consideração, porque dá pra montar esse kit separadamente, um kit até mesmo melhor. Então, por exemplo, vamos aqui comprar o Xeon 2640 V3, por exemplo. Ele vai estar barato, provavelmente. Então, aqui, ó, 2650 V4 tá R$48, ó. Caraca, muito top esse preço aqui. É o V4, tá? 2650 V4. Ó, o V3, o 2640 V3 tá R$50 conto. Ó, vamos aqui logo no V4, né, galera? 2650 V4, basicamente, por R$48, preço muito top. Vamos ver aqui, memória ECC DDR4. A gente pode pegar um kit de memórias DCC, pra esse que diziam. Olha só, pessoal, a gente pode pegar duas memórias, cada uma por R$100, você quer de R$200 as memórias e não vai ser taxado, né? A placa-mãe, a gente pode economizar e pegar uma placa-mãe mais básica, mas no caso desse 2650 V4, é legal você pegar uma placa-mãe um pouquinho melhor. Então, às vezes ali, você poderia vir a ser taxado uma placa-mãe, caso você pegue uma mais top, tipo essa aqui, que ele já vai provavelmente passar R$250. Ou pegar uma mais básica, tipo aquela que eu tava mostrando do kit de barateza, mas que não seria o ideal pra um 26V4, né? Um 2650, 2667 V4. Mas pra Zions aí mais baratos, tipo 2620, 2640, mesmo 70 V3, pode usar aquela ali tranquilo. Ó, essa minha placa-mãe que eu tenho aqui, ela foi de R$422, então assim, ela já viria a ser taxado. Mas no custo total do kit Vion, ele ia bater muito, o kit Ryzen ia ser muito mais barato, mesmo sendo taxado. Isso levando em consideração que a gente tá levando, sei lá, uma placa-mãe estilo S, que é um pouco mais cara. A gente acha, ó, outras placas-mães aqui, ó, R$377, R$404. Procurando, velho, vocês vão achar a placa-mãe a cerca de R$250, beirando R$50. E provavelmente quando começar isso aí, venha abaixar um pouquinho também os preços. Eu não acho que venha a aumentar, acho que vai ser o contrário. Porque os vendedores entendem, aqui ó, achei uma X79, R$207, né? Mas não é a X99. Enfim, tem que procurar. Barra de pesquisa do meu AliExpress hoje tá péssima, mas procurando, vocês acabam achando uma placa-mãe mais barata. Na casa dos R$250, é por aí, dá pra achar sim, tá? Então assim, essa opção de comprar o kit separado também é uma opção bem válida. Bem válida mesmo. E que pode fazer com que você pegue um kit Vion muito melhor e seja taxado sim, mas que faça sentido, porque você vai ser taxado só na placa-mãe. Ou que você pegue tudo separado e você não seja taxado. Então galera, no final das contas, se a gente parar pra analisar bem e ver o custo do Vion, o custo de cada peça, o custo do kit, ainda vai fazer sentido comprar. Acho que vai ser uma das coisas que mais vai fazer sentido. E principalmente pra quem quer montar uma parada mais barata, né? Por exemplo, a gente pode pegar aquele kitzinho de R$300 que eu mostrei pra vocês, separadamente e não ser taxado. E pode, por exemplo, colocar aqui uma placa de vídeo RX 580. Ó, a 580 tá saindo a R$270 aqui nessa promoção que tá rolando no AliExpress. Então, por exemplo, a gente pode pegar uma 580 aí a R$250, R$300. Ah, R$300, vai ser taxado, vai, mas vai continuar compensando. Às vezes, acho que com a 580 vai ocorrer a mesma coisa do chinês baixar um pouquinho o preço. Por exemplo, R$270 aqui é o preço dela, hoje. Então, se a gente baixar pra R$240, não tem taxa mais. Então, isso aqui passa a ser um custo-benefício também que vai vender muito. Então, assim, R$580, kitzinho, vai ser uns combos aí muito bons pra se montar. E na minha visão, acho que sim, vai continuar compensando comprar kitzinho. Kit Ryzen, eu já não sei. Memória, acho que vai fazer sentido pra Ryzen. Continuou compensando. Placa-mãe, depende muito do modelo da placa-mãe, a diferença de preço no Brasil. Mas as placas-mães que a gente compra hoje, não sei se vai fazer sentido. Processador, acho que também é a mesma ocasião. Depende muito do processador pra ver qual que vai valer a pena ou não, beleza? Mas, galera, é mais ou menos isso que eu quero passar pra vocês. Aqui na descrição vai ter a nossa planilha de kits Xeon e Xeon, basicamente. Todas as recomendações que você precisa de Hercule, de placa-mãe, de memória, de Xeon. E também de kits que você pode recorrer pra você montar aquele seu PCzão mil grau, beleza? Nice! Aí na descrição. Galera, se vocês querem economizar de verdade, pegar aí a sua placa de vídeo, o seu kitzinho, pegar produtos aí abaixo do preço, no seu dia-a-dia, entra agora no primeiro link da descrição e entre dentro do Iurindica, nossos grupos de ofertas, onde a gente manda diariamente as melhores ofertas do Brasil e também do AliExpress. Aqui a gente tá mandando muita coisa, ó. Hoje teve umas promoções bem loucas aqui, ó, SSD de 1TB por R$156, tem muito mais coisa, ó, mousezão da Logitech, o G304, muito top esse mouse, por R$136. Enfim, pessoal, tem uma vária gama de promoções e que fazem muito sentido você estar lá pra você economizar também. Galera, tamo junto, quero a sua opinião, então vai deixando aí nos comentários, já deixa aí o que você acha, se kitzinho vai fazer sentido ou não. E é isso aí, rapaziada. Até mais. E não esquece de se inscrever. E não esquece de se inscrever.